Cada vez mais nós percebemos que há escassez de talento no mercado. Com isso temos que pensar de que forma é que nós podemos trabalhar todo o talento que nós temos disponível para que as empresas também o possam absorver. Sabemos que cada vez mais o upskilling, o reskilling é um ponto importante e nós como líderes de mercado devemos orientar todo o talento que chega até Randstad na perspectiva de podemos construir toda esta jornada com o nosso candidato para que de facto ele consiga ter as competências necessárias para ser absorvidas nas nossas empresas clientes. Claramente o nosso posicionamento e aquilo também que nos move está nesta companhia, na Randstad, é toda a diferença que nós podemos fazer nas pessoas que chegam até nós. E este é talvez o maior propósito que nós temos trabalhando aqui nesta área trabalhando ao serviço de todos que chegam até nós. A maior felicidade que nós podemos ter é a diferença que nós fazemos no dia a dia dos candidatos. Claramente que isto vai-se repercutir também nos nossos clientes. Se fizermos um trabalho de acordo com as expectativas dos nossos candidatos, se os pudermos ajudar, e essa é a nossa missão, é o nosso propósito, orientar os candidatos para que eles de facto possam ter as melhores competências juntos dos nossos clientes, este poderá ser o melhor propósito e a melhor satisfação que nós podemos ter no nosso dia a dia, trabalhando na Randstad. E o que me leva a continuar a estar nesta organização e neste setor de mercado de trabalho, é conseguir fazer diferença na vida das pessoas. Quando alguém chega até nós com uma dificuldade de procurar emprego, ou então precisa de alguma orientação em que setor é que ele poderia trabalhar, ou então até ajudá-lo a perceber que há novas perspectivas de mercado e que ele, através de uma determinada formação, até pode-se conseguir ter outras oportunidades, de facto, toda esta orientação junto do candidato é aquilo que, ao final do dia, me faz sentir feliz, ter candidatos satisfeitos, ter os nossos clientes satisfeitos com a entrega de recursos adequado às necessidades que os clientes procuram, este, de facto, é aquilo que me penche e, claramente, é por isso que estou aqui na Randstad. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto